Bom, então tá aí, eles estão ali conversando ainda sobre votação, né? Gente, tem um monte de vídeo que eu postei aí, eles estão falando muito sobre votação. O Albert tá fazendo bastante estratégia, o Matheus e Brenda, o Adbala e Elisa, né? Ele já conversou com o Adbala e Elisa. E realmente, gente, eu tô achando que talvez pode cair no colo do Haddad pra desempatar, né? É, mas igual ali o Albert falou, o Haddad, ele não vai na cara ao moçozinho pra não se expor. Talvez ele possa sim ir no passa, né? Será que ele vai ter colhão de ir no passa também, né? Não sei, porque chega lá no final, vamos ver, é todo mundo bunda mole, né? Ninguém vota em ninguém, ninguém faz o que fala, né? Então vamos ver como que essa DR vai ser, né? Então deixa aí no comentário aí do lado o que você acha sobre a DR de hoje. Quem que vai, quem vai votar em quem, né? Vamos lá e agora ler os comentários aqui rapidinho. Natália, eu tiraria o Albert, né? Deixa eu já até curtir aqui o comentário da Natália. Vera, Elisa está se achando. É, a Elisa e o Adbala também, depois que a Carol e o moçozinho colocaram aquela herança no colo deles, né? Eles ficaram bem chateados, agora estão jogando bastante, né? Viviane, tem que tirar a Albert. É, falsidade pura. Se depender de mim, a Albert já tinha vazado incompetentes. Albert, é, tá tirando o dele da reta. Isso daí é verdade, o Albert tá tirando o dele da reta, né, gente? Tá conversando sobre votação, sobre DR com todo mundo hoje. É, gente, vamos tirar o moçozinho. Se ele for na DR, né? Então, isso daí, gente. Aqui, mais outro. Fora o Adbala. Tem bastante gente querendo que o Adbala saia também. Bom, então é isso daí, gente. Curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Dá uma olhada nos vídeos anteriores. Não sai desse vídeo sem você curtir. Por favor, é isso daí. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho